Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como enviar desenhos por correio. Aqueles desenhos que você faz por encomenda e não sabe como enviar ou que você quer dar de presente a alguém, não tem ideia de como enviar o desenho, eu vou mostrar aqui para vocês e espero que ajudem a vocês que estão assistindo esse vídeo. Vamos lá! Bom pessoal, primeiro vamos ao desenho no tamanho A4. Você tem um desenho no tamanho A4 para enviar e aqui eu tenho o papelão que vai, meu desenho vai dentro dele para que não amasse o desenho. Então como eu faço? Eu corto o papelão um pouco maior do que as extremidades do tamanho A4, usando uma tesoura ou estilete mesmo, você pode demarcar com lápis se quiser as extremidades, um pouquinho maior mesmo. Pronto, já tenho aqui marcado. Agora eu vou recortar essa parte aqui que está no papelão. Bom pessoal, após recortar aqui eu tenho duas partes, que será a de cima e a parte de baixo onde você vai colocar o desenho no meio. Colocando o desenho, você centraliza ele e você vai cobrir ele. Agora você vai usar fitas para prender as extremidades do papelão e veja que ele fica bem firme e não tem risco de amassar ou outra coisa que o papel do desenho sozinho faria se fosse apenas em um envelope. Pegando uma fita branca assim, eu vou usar apenas para deixar ela um pouco lacrada antes de usar a fita mais larga. Só para dar menos trabalho quando você for colocar outra fita. Isso aqui já ajuda, já fica fixo. Pronto, coloquei a fita branca nas quatro partes do envelope que vai para o correio. Agora eu vou usar essa fita mais larga para poder vedar todo o meu envelope aqui. Coloco uma parte assim e colo metade da fita. Depois eu vou, viro o lado e colo o outro lado. E esse processo eu faço com as quatro partes do meu envelope. Pronto, tendo em mãos o nosso desenho embalado, agora precisamos os dados do emissor de quem está mandando, ou seja, os seus dados. Você vai colocar no envelope e os dados de quem está recebendo, do endereço, CEP, essas coisas todas que o correio pede. Se você não sabe exatamente o que fazer, o que escrever aqui, você vai no correio que lá mesmo eles fazem os dados para vocês. Dizem o necessário para que você envie. E lá você também vai pesar esse desenho, esse envelope e vai enviar através do peso. O frete é cobrado através do peso do envelope. É bem tranquilo de enviar. Bom, agora eu estou com uma folha maior, esse é a folha A3. Você quer enviar um desenho numa folha A3. Como fazer? Porque se eu fizer no envelope, vai ficar algo muito grande e você não quer enviar daquele jeito que eu acabei de ensinar fazendo o envelope. Então, o que você deve fazer? Primeiro, você vai pegar o seu desenho, sua folha, vai enrolar como se fosse um pergaminho. Não precisa se preocupar porque não vai rasurar o desenho, não vai amassar o papel, é só você ter cuidado ao enrolar o pergaminho e vai deixá-lo desse jeito aqui. Aí você pode colocar uma fitinha daqueles lacinhos mesmo de presente ou você pode colocar uma fita mesmo assim, aqui só para prender o desenho em três partes dele. Pronto, já tenho aqui colado as três fitas. O desenho está bem preso, agora ele não vai abrir. A minha ideia é colocar dentro de uma caixa. Uma caixa assim como essa, pega o seu desenho em A3 e coloca ele desse jeito assim, que ele não vai amassar, não vai dobrar nem rasurar o seu desenho. Depois você lacra ela toda, você pode cobrir ela com papel. Quando se trata de um desenho maior que o A3, é a mesma coisa. Você pode fazer a caixa usando o papelão, uma caixa caseira mesmo, ou você pode arrumar aí alguma caixa, seja lá de que for. E é só enviar por e-mail, seguindo o mesmo padrão, colocando os dados de quem está enviando o desenho e os dados de quem está recebendo os desenhos. Como vocês viram, o processo é bem simples. Espero ter ajudado vocês. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha aí, que vai me ajudar bastante. Se for novo aqui no canal, se inscreva no canal para acompanhar os novos vídeos, que eu trarei muito mais assim. Valeu!